Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu e a Thaís estávamos atrás de algumas lendas novas que foram anos passados. A gente parou e pediu informação para um senhor aqui, no sítio aqui para trás, né Thaís? Isso. Ele falou que logo aqui para frente tem uma escola abandonada. Olha a estrada. Um postinho de saúde, uma coisa assim, né Thaís? Ele disse que é assombrado, só que ele não sabe a história. Ele falou que é só a gente ir reto aqui que a gente vai conseguir... Provavelmente é o mesmo lugar que a gente estava procurando. É, pode ser, provavelmente é. O que você acha? Você acha que é assombrado mesmo? Não sei. Pelo que ele falou, né? Vamos tentar achar esse lugar aí para nós conhecermos. Será que é isso aí? Não, acho que aqui é um barracão, né? Um barracão. Galera, já deixa muito like, se inscreve no canal. Os alforacão parve, trai de lendas novas sempre aí para vocês. E quem estiver aí na nossa região aqui, né Thaís, manda aí para a gente. Eu acho que a gente vai atrás. É isso aí, Thaís, tem um postinho aqui ali na frente. É isso aí, Thaís, tem um postinho aqui na frente. Então. Vamos ver se a gente encontra esse local aí, galera. Uhum. Vamos procurar essa escola abandonada. Eu acho que é aqui esse local, hein Thaís. Eu acho que é aqui. O que você acha? Eu acho. Olha o jeito que está. Está muito abandonado. Vamos descer? Vamos. Olha isso, pessoal. Galera, o lugar realmente está abandonado. Galera, eu acho que aqui, ó. Aqui tem essa parte abandonada. Ele falou que tinha um mercadinho perto. É ali, né Thaís? Aham, na frente tem um, né? E tem outra coisa abandonada ali também. Que é tipo uma comunidade, pelo jeito, né? É, tem casas ali, pessoal. Você pode reparar aqui em casa, né? Será que está aberto aí? Posto de saúde, Thaís. Aham. Posto de saúde. Está bem destruída, hein, meu? Vamos ver se dá para. Tenta ver se a porta está aberta. Não está? Não. Machucou? Não tem minha mão. Machucou? Não, não. Corpo para você arranjar. Não, acho que não tem outra porta aí, não, cara. Nossa, que dor. Está cheirando aí. Hum, ainda não caí aí. Galera, deve ter cagado ali. Credo. Que lugar sinistro, né? Hã? Que lugar sinistro, cara. Aí é escola, pelo jeito. Olha, um banheiro aqui, olha. Só com lanterna, né? Estou. Olha, bem antigo, hein? Olha essa. É um posto de saúde da comunidade. Uhum. O que você vai arrastando aí? Hã? Você vai arrastando alguma coisa? Hum, bota banheirinha. Bem antigo também, né? Olha, e agora? Sabe a casa que sai de ali? Hum, então, olha. Pega a câmera aqui, tenta aí. Vem, eu vou dar um caminho aqui. Vamos lá, já vamos. Vê se tem alguma coisa aí. Ele vai ter caixa de abelha. Você enfia a cara na caixa de abelha. Olha o Thiago se aventurando. Tem alguma coisa aí? Tem uma casinha aqui de cachorro pra gente. Galera, ó. Parece uma casinha de cachorro. Tem um canil, alguma coisa assim. Cara, tem um marimbondo enorme ali, tá isso? Eu vou sair daqui antes que eu seja picado, velho. E eu tô fora de ser picado por marimbondo. Thiago, dá pra ver a porta da escola por aqui, ó. Nem existe mais porta, cara. Será que não vai conseguir entrar lá? Não sei, cara. Thiago, e não vai conseguir entrar aqui? Então, aqui eu acho que não dá. Deu pra dar uma olhada. É grande, né? É grande. Não acredito, Thiago. Cara, não vai pra... Oi, tem um cachorro ali. Ai, amor do céu. Que susto. Deixa, vai que ele tá criando, aí ele fica bravo com a gente. Tem janela ali? Que susto. Olha lá, tem um cachorro ali, cara. Oi. Mas deve ser da casa ali do lado, gente. É. Ah, velho, que susto que eu fiquei. Você não ficou com medo? Ah, ele foi um susto, rapaz. E ele é bonzinho, tá? Bonzinho. Será que não vai conseguir entrar ele na escola? Não sei, cara. É grande, né, amor? Aqui? É grande. Olha como é antigo. Vamos olhar pra ver se dá pra entrar. Super antigo. Cara, esse aqui deve ser muito antigo. Muito, amor. Muito, muito, muito. Olha isso, pessoal. Mas, ó, tá com tábua ali. Pelo jeito não vai dar. Vamos olhar o que der. Ah, mas o outro lado dá, olha. Pessoal ali do mercado tá limado. Depois a gente vai conversar com eles ali, né, amor? Pra saber desse lugar realmente. Olha, gente, isso daqui realmente está em ruínas. É uma escola aqui mesmo, cara. Em ruínas. Você imagina de noite, Thiago, que chega a ser bonito um cenário desse, hein? Seja bonito. Meu Deus, cuidado com o cobre, hein, irmão. Tá. Gente, aqui é um banheiro. Amor, só fala alto por causa do som ali, ó. Aqui é um banheiro, pessoal. Aqui deveria ser o quintal da escola que eles brincavam, né? É. Olha esse teto, gente. Olha aqui, ó, nem tem mais o chão. Isso, mas não dá nem pra entrar. Não dá nem pra entrar aqui, amor. Mas, ó, vamos mostrar tudo, ó, pessoal. Aqui era uma sala, aqui era o quadro, ó. É grande. Uma sala... Tiago, essa sala aqui deveria ter muitos e muitos alunos. Ah, é? Aqui é da comunidade, pessoal. Ó, quadro. Ali é o banheiro, Thais, ó. Olha lá, o banheiro, gente. Vai lá, fuma lá. Tem que comer dedinho e cobra. Ah, não, cobra se chama. Caraca. Olha isso, gente. É, amor, sinistro aqui, hein? Qual será que é a história daqui? Por que ele tá abandonado? Olha aqui a árvore, Thiago, nasceu dentro da cidade. Eu tô vendo aqui. E aqui é o quê? É banheiro, eu acho, né? Não sei. Não dá pra ver. Olha a cozinha, né? Vamos ver a outra parte lá? Vamos. É muito grande. A gente tá passando rápido, pessoal, porque o lugar é bem grande. A gente vai, depois que tem uma perguntada pro pessoal ali no bar ali, se ele sabe qual que é a história daqui do local, né? Se ele realmente falar que o lugar é assombrado... Mas não era aqui que nós tava procurando, não. Que o... Tinha mandado a localização pra nós. Você acha que não? Não, não é não. Então, Thiago, daí se o cara realmente ali do barzinho falar que é assombrado, do mercadinho, aí a gente volta um dia? É. Olha que esse aqui era o bebedouro. Bebedouro, ó. Olha aí que sinistro que é esse daqui. Muito sinistro. Olha isso, gente, ó. Completamente abandonado há muitos anos. Faz 100 anos, eu acho, de construção disso aqui. Ó, realmente, só tá as ruínas, né, amor? Só as ruínas. Porque, ó, é só vestígio que dá pra saber que é uma escola. É, tem os quadros na parede. É, mas, tipo assim, é só ruínas. Não tem nem como andar direito, ó. Muito... Aqui era outra sala de aula, provavelmente, ó. Nossa, gente. Tá difícil até de andar aqui. Aqui é o quê? Talvez aqui era a secretaria, porque é uma sala menor. Ah, eu acho que era a cozinha aqui, tá? Cozinha? É, porque tem um negócio ali que eu acho que pode ser a... A pia. Duas janelinhas. Amor, eu acho que essa escola aqui era maior. Sabe ali onde nós falou do bebedor? Vamos voltar ali. Eu acho que era mais pra lá ainda. É, eu acho que ali do bebedor, eu acho que tinha mais coisa pra trás ali. É que realmente agora não dá pra entrar mais ali. Ah, pra lá você fala. É, eu acho que aqui, ó, deveria ter mais coisa. Agora o pátio da merenda. Então, pode ser, cara. O que você achou desse local? Cara, achei sensacional. Essa parte aqui, assim, ó, muito top, cara. Aham. Ah, e ser assombrado, eu não sei. Foi o que ele falou que ele, o senhorzinho falou pra gente que é assombrado, só que ele não sabe história também. É. Então a gente, vamos perguntar pro pessoal, ver se ele sabe alguma coisa. Pra gente, qualquer coisa, a gente volta à noite e faz a investigação. Vamos tirar a thumb, né? Tirar a thumb. E vamos pra esse outro lugar aí que foi passado pelo nosso. Se alguém aí reconhece esse local, sabe alguma história, deixa aí nos comentários pra gente, ou está lendo os comentários. Não é isso? Aham. E a gente acaba voltando à noite aí, se a gente tiver algum relato mesmo que o local é assombrado. Isso mesmo, mano. Deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho